Força muscular e havia uma preocupação, ele sente mesmo o problema mais grave agora, então tá preparado ali para entrar na equipe. Você vê que ele poderia ser titular em muitos clubes, mas sabe que jogar num clube com uma força dessa torcida, que briga por título, que entra nas competições para ganhar título, é melhor ele tá fazendo parte de um grande elenco desse, porque vai jogar toda hora, toda hora vai ter chance, e eu percebo que o treinador utiliza muito ele, ele é um jogador que sempre quando tá apertado o jogo, ele olha para o... E o árbitro apita e aponta para o centro do gramado. É isso aí, segundo tempo que já está rolando, então divirta-se, vamos juntos. E a bola rola! E estamos no 0x0, Edmundo, o que você tá achando do jogo aí, Edmundo? As chegadas são perigosas, o contra-ataque, a velocidade, né, boas triangulações, tem velocidade, tem transição, tem bom domínio técnico do jogo. É pra você, mostra o seu jogo garoto, é automático, é impressionante. E termina o gol!